E nós vamos continuar falando de pesquisa. A população brasileira foi estimada em pouco mais de 210 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1º de julho de 2019 e foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira, 28. O Piauí tem 3.273.227 habitantes. Esse número representa 8.696 pessoas a mais do que no ano passado. Um crescimento de 0,27% em 2018 e 2019. Ocupando aí a 19ª posição no ranking das maiores populações com 1,55% do total de habitantes do país. Para comentar então esses dados, nós convidamos o chefe da unidade estadual do IBGE, Leonardo Santana Passos. Bom dia para você, Leonardo. Bom dia, Bartolomeu. E então, como é que está a nossa população em relação ao país? O que é que representam esses números, esses 3 milhões de habitantes? Como é que está então o nosso crescimento populacional nessa estimativa, Leonardo? O IBGE divulga todo ano as estimativas de todos os municípios do país. São 5.570 municípios. Então, nós temos até o último dia de agosto para divulgar esses dados. É uma imposição, inclusive, legal, pois esses dados são utilizados para uma série de utilidades, como, por exemplo, a distribuição de recursos do Fundo de Participação do Município e Fundo de Participação dos Estados. A população nacional superou a marca dos 210 milhões. E o Piauí está aí com 1,55% dessa população e apresenta um crescimento abaixo da média nacional. A média nacional está crescendo 0,79% e, nesse último ano, o Piauí apenas 0,27%. Esse percentual, ele representa o menor percentual do país. Então, o Piauí está em uma taxa de crescimento menor. Inclusive, se mantiver esse ritmo de crescimento, o Piauí atinge a sua população máxima, segundo a projeção do IBGE, já em 2032. Esse número, Bartolomeu, a gente obtém ele através de um cálculo, uma projeção matemática. E, para se falar em população, se considera número de nascimentos, de óbitos e o saldo migratório. Nós observamos aqui no Piauí, atualmente nós temos um nascimento de cerca de 45 mil pessoas aqui no Estado. É um nascimento que vem diminuindo ano após ano, em números percentuais. A taxa de fecundidade está cada vez menor. Em outras palavras, as mulheres estão tendo menos filhos. Isso é, acho que, notório nas famílias. As famílias estão cada vez menores. Outro aspecto a ser considerado, do ponto de vista demográfico, é o número de óbitos. E, nesse sentido, a gente vem crescendo o número de óbitos fruto do envelhecimento populacional. A população, de um modo geral, vem envelhecendo. Nossa pirâmide etária vem aumentando em segmentos das pessoas mais idosas, o que leva o maior número de óbitos em termos absolutos. Apesar de termos, por exemplo, o crescimento da expectativa de vida, a diminuição da mortalidade infantil, mas, por uma questão mesmo demográfica, nós temos o crescimento do número de óbitos, o que revela que, atualmente, no Piauí, há cerca de mais de 18 mil óbitos por ano. E a outra componente demográfica é o saldo migratório, o balanço entre a quantidade de pessoas que chegam ao Piauí e que saem do Piauí. Nesse aspecto, o Piauí ainda tem uma tendência a ter uma saída maior do que uma entrada de pessoas. Isso, então, considerando essas três componentes demográficas, se chega a uma projeção da estimativa populacional. Em relação a esse movimento migratório, então, tem muito a ver com a questão econômica do Estado. Muitos piauiense buscam, por exemplo, a região sudeste de São Paulo, ou seja, continua sendo ainda algo bem presente aqui no nosso dia a dia. Piauiense está buscando melhor vida lá fora. É um fenômeno observado ainda, então, o Piauí ainda tem essa tendência a exportar piauiense. Mão de obra. Mão de obra. Isso muito em busca, realmente, de melhores condições de trabalho, de saúde, de serviços. É um fenômeno, inclusive, observado, essa migração, também dentro do Estado. Nós temos uma tendência à saída de população de municípios menores para municípios de médio e de grande porte. Isso é um fenômeno observado já. Inclusive, quanto a essa taxa de crescimento, nós já observamos em alguns municípios do país um decréscimo na taxa de crescimento, ou seja, uma taxa negativa. E isso é muito justificado por conta desses fatores que eu já falei, mas, especialmente, essa questão da migração. Porque nós temos municípios menores, onde tem menos acesso a trabalho, a saúde. Então, esses piauiense terminam por migrar para municípios de médio e grande porte. Por exemplo, nós temos aqui no Piauí alguns municípios que são lideranças, se destacam nas regiões. Picos, por exemplo, Floriano, Parnaíba. Então, aqueles municípios que fazem parte da grande região, os moradores, então, acabam indo para aqueles municípios maiores. Esta é a tendência que mostra a pesquisa, não é isso, Leonardo? É um fenômeno observado, essa questão de migrar. Cada cidade exerce uma influência em outras cidades. O IBGE também tem um estudo, nesse sentido, da região de influência de cidades. Nós observamos aqui no Estado poucos municípios acima de 50 mil habitantes. Nós temos apenas cinco municípios, Terezina com 864 mil habitantes, logo depois vem Parnaíba com 150 mil, e depois temos municípios como Picos, como Piripiri e Floriano. Qual é a população, então, os cinco maiores municípios do Piauí? Terezina, então, Parnaíba... Terezina, Parnaíba, Picos, com um pouco mais de 78 mil habitantes, Piripiri maior do que o Floriano hoje? Piripiri tem uma população de cerca de 62, 63 mil habitantes, e Floriano 59 mil e pouco mais de 59 mil habitantes. E, assim, a gente destaca que esses dados, eles são calculados com base em uma estimativa, é uma tendência de crescimento observado. Ou seja, nesse período, o IBGE não vai a campo coletar essa informação. Nós temos várias outras pesquisas, como, por exemplo, as estatísticas do registro civil, que nós coletamos as informações de nascimentos e de óbitos, por exemplo. Mas a grande pesquisa que nós fazemos quanto à contagem populacional são os censos demográficos. O último foi em 2010, e nós estamos em fase avançada de planejamento para o censo 2020, que, pela nossa perspectiva, irá a campo a partir de 1º de agosto do próximo ano. Ok, então, Leonardo. Obrigado, então, pelas informações que você nos trouxe aqui. Realmente, o IBGE faz um trabalho fantástico. É possível conhecer o perfil a fundo do Estado através desses números. Vamos aguardar, então, o censo do próximo ano, não é isso? Isso mesmo. Obrigado. É aquele momento, então, dos funcionários, dos profissionais que representam o IBGE, visitar, então, as residências das pessoas. Isso. Contrataremos mais de 3 mil pessoas para fazer essa atividade e vamos visitar todos os lares piauiense e mais de 900 mil domicílios para serem visitados. Inclusive, uma oportunidade também de trabalho temporário para as pessoas. Sim, sem dúvida. As inscrições abrem, abrem quando? Nós temos editais a partir de setembro, já tem a perspectiva de edital. A maior parte vai entrar em julho do próximo ano, que são os recenseadores. É só ficar atento, então, ao edital do IBGE. Nós iremos divulgar, e são três editais que serão divulgados, com mais de 3 mil oportunidades aqui no Estado. Leonardo, muito obrigado. Tá bom? Um bom dia para você. Um bom dia para você.